Olá, seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro, eu sou a Bia Machinic e hoje eu quero conversar com você sobre planejamento estratégico. Você já ouviu sobre isso e você sabe qual é a importância dele para o seu negócio? Vem comigo hoje no Finanças do Agro. Seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro, eu sou a Bia Machinic e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante para o seu negócio e talvez você já ouviu falar de planejamento estratégico. Brevemente eu quero conversar com você o que é o planejamento estratégico e a importância de você pelo menos duas vezes no ano sentar para conversar sobre isso dentro da sua empresa. Bom, primeiramente eu quero começar com essa frase, que as metas indicam aonde que você quer chegar e a estratégia é o como você vai chegar. Então, uma dica que eu sempre gosto de deixar no momento de você fazer planejamento é que para cada meta você tem que ter um como. Como nós vamos alcançar? Como nós vamos atingir esta meta? E o segundo ponto muito importante, em quanto tempo? Então, quando você vai fazer um planejamento estratégico, você vai olhar para duas esferas. Você vai olhar para aspectos internos da sua empresa e do seu negócio e para aspectos externos. Então, vamos começar falando desses aspectos internos. Bom, qual é a nossa área de atuação? O que nós oferecemos para o cliente? Qual é a nossa estrutura? Quais são os nossos custos fixos e variáveis? E qual é a nossa expectativa de ganho? Então, quando a gente fala de aspectos internos, geralmente nós trazemos pontos em que a empresa, os gestores, o empresário, ele consegue administrar. Ele tem controle sobre esses aspectos e essas movimentações. Então, quando a gente conversa sobre a importância de você fazer um planejamento financeiro, por exemplo, é para que você tenha o controle e a gestão do teu negócio dentro daquela esfera que está ao seu alcance. Quando nós falamos dos aspectos externos, e aí a gente começa a falar um pouquinho mais da estratégia do negócio, nós vamos olhar para uma esfera mais mercadológica. E aí algumas perguntas são importantes você responder. Bom, nós temos a nossa área de atuação. Ok, é um aspecto interno. Um aspecto externo é como está a nossa concorrência. Quais os aspectos e movimentações mercadológicas que afetam o nosso negócio? Segundo ponto, o preço. O preço é algo que a minha empresa consegue administrar e controlar? Ou o meu preço é diretamente influenciado pelo mercado? Ou o meu preço é ditado pela concorrência? Ou o meu preço é ditado pelo consumidor? Então, você olhar aspectos de esfera interna e externa compõe o seu planejamento estratégico. Ou seja, o planejamento estratégico é aonde eu estou agora, o que eu tenho nas minhas mãos e o que eu vou fazer com aquilo que eu já tenho, com as oportunidades que a minha empresa tem. E você olhar o seu negócio a longo prazo. Isso é muito importante. Assim como na vida, nos negócios, passamos também por estações e fases. Então, às vezes, você está numa fase difícil do teu negócio. Ou, às vezes, você está numa fase de ascensão. Mas não significa que os cenários serão permanentes. Por isso, não deixe de planejar, seja um planejamento financeiro, um planejamento estratégico, dentro do máximo de possibilidades que você puder. Porque é muito mais fácil lidar com problemas ou com gargalos quando a gente tem tempo do que quando dificuldades e, às vezes, cenários não favoráveis começam a afetar o financeiro do nosso negócio. Até a próxima!